Inicia a gravação Instalar Vamos ver se ele está rodando Qualquer PC roda Na frente da placa de vídeo Está carregando Cheirinho de queimado Oito 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 Traço de raio Isso Se eu faço ele aqui Eu não sei não O caminho Transparência Esse aqui Acho que não faz diferença não da sombra, a auto, oxi aquela opção lá, lá em baixo gráficos deixa eu voltar aqui de novo sei lá, vai ser esse aqui esse aqui e também é que está aí é bem é Amém.